Boa tarde vereadores, olha a situação que está a minha rua aí, o bueiro entupido, lotado de terra Aí a gente tem aqui na frente o esgoto que estava entupido, que os moradores tiveram que quebrar Para ir o esgoto, aqui já tem três meses que essa água da Sedaia aqui está vazando e a gente pagando a conta Outro bueiro aqui, por causa do esgoto ali, ficou entupido, não desce mais nada Outro bueiro que tinha ali, fizeram favor de encher de terra também Mais um outro aqui do outro lado da rua, aqui do campo aqui, completamente cheio de terra Hoje tivemos também aqui a cozinha, né, aqui do Campo Itaperu, no restaurante Esgoto deles entupido também, eles estão tentando arrumar Tudo devido a essa boa aqui, atrás do Campo Itaperu, tá uma beleza, a gente liga e ninguém resolve Tudo devido a essa boa aqui, tá uma beleza, né, aqui do Campo Itaperu